Na madrugada de sábado, uma mulher foi presa por receptação em Pugmil. Ela foi abordada pelos policiais que notaram que a moto que ela usava estava sem placa e com sinais de adulteração. O veículo era roubado e ela disse que havia comprado no interior do estado. A mulher de 31 anos foi presa e levada à central de flagrantes. Na manhã do sábado, um homem de 30 anos foi preso por assassinar a golpes de faca um rapaz de 26 anos em um bar da cidade de Itacajá. Ele foi encontrado por policiais escondido em um lote abandonado. Ele alegou motivos passionais. Já na noite de sábado, um policial militar apreendeu 37 quilos de drogas em um ônibus com destino à cidade de Palmas. O lote estava avaliado em 60 mil reais. O autor foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão. E nesse final de semana, a polícia militar aproveitou para divulgar o balanço parcial da Operação Carnaval 2023. Até agora, foram mais de 1.700 abordagens e pelo menos 10 pessoas presas. Desde quinta-feira da semana passada até a noite desse domingo, foram 427 veículos abordados, 1.222 pessoas abordadas, 2 armas apreendidas, 3 veículos recuperados, 101 denúncias atendidas, 1 acidente de trânsito com lesão, 10 pessoas presas, 2 menores apreendidos, 3 casos de infortunação sexual e 38 quilos de droga apreendidos. Segundo esse porta-voz da polícia militar, os números são considerados baixos. Nós estamos observando aí uns números bem compreensíveis em relação aos anos anteriores. E a nossa expectativa de fato é que esses números se mantenham assim, controlados, em razão inclusive do trabalho que a gente tem feito com antecedência de divulgação da informação, colocando o policiamento na rua. Realmente nós estamos com um reforço considerável de policiais em todos esses eventos que estão acontecendo no Tocantins. E a nossa expectativa de fato é que esses números, como vocês estão vendo aí, são poucos e que permaneçam assim. Com um número baixo de ocorrências, o major explica que outros carnavais foram mais violentos. Já registramos outros feriados desse mesmo período do ano com muito mais registros de violência. Nesse exato momento, por exemplo, nós temos três ocorrências apenas de importunação sexual, nenhuma com uso de violência. São importunações sexuais comuns que se vê nesse período, mas nenhuma com uso de violência. Já tivemos períodos de outros anos com muito mais uso de violência, com muito mais ocorrências, com violência envolvida. E até o momento aqui na capital e nas demais cidades não observamos isso. E até o momento aqui na capital e nas demais cidades não observamos isso.